Agora então vamos lá, como manter seus arquivos importantes em segurança, seja no seu computador ou no seu smartphone? Evite armazenar arquivos importantes em nuvem. Eu sei, é muito conveniente, mas olha, se você quer segurança mesmo, hospede esses arquivos na sua máquina, sob seu controle, sob sua posse, e de preferência protegidos em uma pasta segura. Ou então armazene eles em um disco externo, compre um pendrive, um pendrive é muito barato, você vai gastar aí uns 200 reais com um disco de mais de 100 gigabytes, e 100 gigabytes cabe coisa pra caramba. Ou caso você não queira fazer isso, caso você queira armazenar em nuvem, ou você dependa mesmo, devido a disponibilidade, né? Ah, estou acessando remoto, então não tem jeito, Anderson, tenho que armazenar em nuvem. Então pelo menos criptografe esses arquivos antes de enviar pra nuvem. Por quê? A criptografia irá proteger esses arquivos lá em repouso. Desde a sua máquina, inclusive, não só em repouso, mas enquanto você está enviando esse arquivo. Então você criptografa na sua máquina, ou no seu smartphone, e depois envia pra lá, pra nuvem. Aí sim, aí é outra história. Esses arquivos ainda podem ser deletados. Se o atacante invade lá o servidor da empresa, da Google, Google Drive, iCloud, da Apple, da Microsoft, da Google, ele ainda pode deletar tudo, mas ele não terá acesso. E se você fez backup, olha que beleza, não tem que se preocupar, né? Se armazenou em nuvem, mas fez backup externo, é um disco externo, por exemplo, é um pendrive. Tá seguro. Prefira armazenar esses arquivos localmente, offline, como eu disse, em um dispositivo portátil, em um disco USB, em um pendrive. Porque ele estará fora do alcance do atacante. Hackers não são magos. Eles não conseguem burlar a resistência do ar e fazer com que a corrente elétrica, que permite a conexão com o disco, seja criada. Então uma vez que está offline, hackers não farão nada. Não poderão fazer nada, a não ser atacantes locais. E aí caberá você a preservar a segurança deste dispositivo, guardar ele em segurança. Mas a maior parte dos ataques são remotos. Então, aqui você já eliminou qualquer tipo de ataque remoto ao armazenar seus arquivos offline, desconectados da internet. E de novo, verifique os programas baixados da internet. Baixou um programa? Verifique. Verifique usando soma de hash ou então assinatura digital. O fornecedor do software, ele geralmente concede a você, ele fornece ali uma chave pública para você verificar a assinatura. Ou então, instale programas apenas das lojas. Distribuições Linux tem lojas próprias. Você pode baixar qualquer software, qualquer programa da loja. E aí você sabe que foi verificado, que foi devidamente verificado. E que não foi modificado ou no servidor ou ao longo do caminho. Então baixe apenas as lojas. O mesmo vale para o seu smartphone. Baixe aplicativos de fontes confiáveis, em especial de lojas de aplicativos confiáveis. Uma vez que você baixou o aplicativo, restringe as permissões perigosas. No caso do smartphone, vai lá e verifique se ele tem a permissão de acessar armazenamento. Se ele tem essa permissão, acesso total ao armazenamento, vai lá e restringe. Se o aplicativo não precisa disso, se é um aplicativo comum, sei lá, um aplicativo de calculadora, até mesmo um navegador, ou um aplicativo de câmera, lanterna, ele não precisa acessar o armazenamento todo. Ele só precisa acessar a pasta dele. Cada aplicativo tem a sua própria pasta. Cada app tem a sua própria pasta e ali ele armazena o conteúdo que você gera através do aplicativo. Então ele não tem que acessar o armazenamento inteiro. Ele não tem que acessar conteúdo de outras pastas, a não ser a pasta dele próprio. Já pulei para cá, né? Então deixa eu voltar aqui. Não abre anexos de e-mail sem confirmar com a fonte. Ô fulano, você que mandou esse arquivo aqui. Por quê? Porque pode se tratar de um golpe. Pode se tratar de um arquivo falso. Pode se tratar de um malware, de uma planilha infectada, ok? E armazene seus arquivos em pastas e partições criptografadas. Aprenda a criptografar pastas e partições ou discos inteiros para armazenar seus arquivos com segurança. Que uma vez que um atacante tem acesso ao sistema, uma vez que qualquer atacante tem acesso aí à sua máquina, o seu computador ou o seu smartphone, ele não terá acesso aos arquivos. E para que você impeça que ele suma com os arquivos, delete, né? Ele não vai ter acesso, mas ele pode remover. Você vai então criar backups. O que é backup? Criar cópias, armazenar cópias desses arquivos. E lá dá Ctrl-C, depois Ctrl-V, dentro de um disco externo. Pequenos passos, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Vai lá e armazena isso em um disco externo. Só isso já é o suficiente para você, pelo menos, ter uma cópia guardada. É claro, o importante é que você criptografe também esse disco externo. Para quê? Para proteger de um atacante local ter acesso a esses arquivos. Então você, a mesma criptografia que você utiliza localmente, na sua máquina, você usará então para proteger esses arquivos no disco externo. Mas claro, só o fato de você ter cópias já é muito bom. Para que você não perca esses arquivos em um eventual ataque. E isole atividades. Dedique compartimentos exclusivos para cada atividade que você faz. Se você realiza atividades inseguras, que exige que você baixe programas, mesmo sem verificar. E aí, eu preciso baixar uma ferramenta, mas eu não tenho como comprovar, não tenho como verificar se ela é segura. Dedique compartimentos, isole atividades. Se você é um usuário comum e está realizando uma atividade na internet que você considera insegura, também você deve isolar essa atividade. Seja a nível de navegador ou a nível de sistema. Há uma série de formas de você isolar atividades, criando máquinas virtuais, por exemplo. Que aí, caso você baixe um programa infectado, ele estará contido ali dentro dessa máquina virtual. E todos os arquivos fora da máquina virtual estarão protegidos. Ok?